Eu acredito no futuro, eu tenho viva a esperança Também sei que um tempo novo chegará Eu vejo o céu aqui na terra, eu vou mover no sobrenatural Eu mostrei do meu futuro e vou pra lá Feliz ano novo, as portas se abrem É tempo de graça, feliz ano novo, as portas se abrem É tempo de graça, feliz ano novo Feliz ano novo, feliz ano novo, é tempo de graça Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada Feliz ano novo, feliz ano novo Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo Feliz ano novo, 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 feliz ano